Olá pessoal, eu sou o Indrigo e você está assistindo a família Amigo. Hoje estamos em um sítio que se chama Castelão e vamos nos divertir com muitos brinquedos infláveis. Vocês não podem perder essa! Música Olha, Clara, você vai nesse brinquedão? Sim! Você é corajosa, sim? Meu Deus! Quero ver então! Vai lá! Dá um tchauzinho! Tchau! O que é isso, meu Deus do céu? Música Eu pensei que você ia passar para o outro lado Ai que folga dessa menina Eu vou fazer com a cisninha Eu vou bater com a espada de Vem aqui na cambalhota Vem aqui na cambalhota, hein Miguel? Vem aqui na cambalhota Um, dois, três e já Amiguel, vamos fazer aqui e folga Ai que folga Mas como vocês são folgadinhos, viu? Folgadinhos, viu? Amiguel, deixa eu ver Você tá muito jovem, rapaz E aí E aí E aí Pessoal, eu vou subir por aí. Eu duvido você subir por aí. Eu vou subir de pé. Eu vou subir de pé aqui. Eu vou subir de pé. Deixa eu ver. Nossa, essa foi radical, hein? Você quase caiu para fora, meu. Pessoal, não se esquece de compartilhar o nosso vídeo, de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Eu vou subir de pé aqui. Eu vou subir de pé aqui. O touro. O touro bravo, meu. O touro perdinando. É o touro perdinando? Não. Oi, moça, bonita. Eu vou subir. 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 Agora puxa! É muito difícil! Morri! Caramba, é difícil, Miguel! É, mas eu consegui! Ainda bem, né? Como que é, Miguel? O que é isso, doidão? Oi, gente! Vocês duvidam fazer uma cambalhota escorregando? Quero ver! Você duvida? Vocês duvidam? Vocês duvidam escorregar? De cabeça... De barriga... Tipo assim, ó! Um escorregador? Quero ver, quero ver! Miguel, você cansou? Cancei, já fiz um monte de mortal! Brincou muito, né, meu? Sim! Legal aqui? Sim, eu quero água! Deu, quero ver... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto